A paz do Senhor, meu irmão! Nós terminamos recentemente a Semana Santa e nós sabemos qual o grandioso evento que conclui este período, nesta semana. É a ressurreição de Jesus Cristo. É o evento de ápice na nossa semana, nesse período. É o evento de ápice da nossa fé. Nós temos em Cristo ressurreto, a vitória sobre a morte. Aí nós podemos dizer, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, o trono está preenchido. Entretanto, certa vez uma missionária experiente, muito sábia, me perguntou o seguinte, Gabriel, quais são as implicações práticas da ressurreição de Jesus Cristo na nossa vida? O que me veio na cabeça é o seguinte, a ressurreição de Cristo nos diz que a morte foi vencida, então nós também ressuscitaremos como Cristo no último dia. É isso que a Bíblia nos diz, que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então a implicação prática é essa, eu vou ressuscitar e nisto eu posso colocar a minha esperança. As coisas que eu faço aqui um dia vão se acabar, eu vou virar pó, mas depois Cristo vai me ressuscitar. Assim como Ele foi, de carne e osso, de verdade. Eu também passarei por esse processo, você também vai passar por esse processo, gloriosamente. Essa, de fato, é uma verdade, é uma implicação prática da ressurreição de Cristo para a nossa vida. Entretanto, existe outra implicação, que eu ignorava, mas essa, sabe, missionária me fez enxergar. É justamente isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, versículos 1 e 2. Ele diz o seguinte, Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo tem um caráter prático para a nossa vida, porque Cristo está nos céus, assentado à direita de Deus, de carne e osso, de verdade. Deixou a cruz e o túmulo vazios, mas Ele também vive através de nós. Ele vive nas nossas vidas. Como isso acontece? O apóstolo Paulo estava falando aos Colossenses, porque os Colossenses tinham uma vontade de cumprir a lei, e por ela parecerem bonzinhos diante de Deus. Mas ninguém é bonzinho diante de Deus por causa do que faz. Todos nós fazemos as coisas, e por mais que façamos, nós somos pecadores e estamos destituídos de Deus. Entretanto, com Cristo as coisas mudam de figura. Na lei nós estamos em pecado. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando Cristo morreu, nós morremos para a lei e para o pecado. Nós estávamos juntos com Ele, mortos para a lei e para o pecado. Só que quando Cristo ressuscitou, nós também ganhamos vida. Não mais para a lei e para o pecado, mas para Cristo Jesus. E então Ele chega nesse momento. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, se a ressurreição de Cristo é verdade na sua vida, então, você agora pode viver para Cristo, pensando como Cristo. E lembre-se, Ele está lá do lado de Deus. Os seus pensamentos, as suas atitudes, suas vontades são santas. Agora você vai voltar para a lei, né? Para cumprir o que é correto. Não mais para ser salvo, mas porque você foi salvo. Porque você foi ressuscitado. Então você vai pensar nas coisas de onde você foi ressuscitado. Seu corpo agora é glorioso, glorificado. Sua mente, sua mentalidade deve ser assim. E essa é uma implicação prática, mais prática do que nunca da ressurreição de Cristo. Cristo vive em nós. Nós fomos ressuscitados com Ele. E se nós fomos ressuscitados com Ele, a nossa vida deve dizer, Ele vive. Ele vive em mim. Por isso eu faço assim. Ele vive em mim. Por isso eu perdoo. Ele me ressuscitou com Ele. E por que Ele vive? Por que Ele deixou o túmulo vazio? Eu tenho vida. E se eu tenho vida, eu perdoo. Eu amo o meu próximo. Eu faço diferente. Faço a diferença. Porque eu fui ressuscitado com Ele. Eu não vivo mais para a lei nem para o pecado. Eu estou pensando nas coisas de Cristo. E onde Ele está? Assentado. Lá no alto. E não nas terrenas mais. A ressurreição de Cristo precisa ser prática nas nossas vidas. Porque, se não, as pessoas vão ver que nossa fé é morta. Nós acreditamos que Ele ressuscitou e tal. Mas nós não vivemos como se Ele estivesse ressuscitado. Nós precisamos fazer com que o Cristo ressurreto, glorioso, que se levantou da tumba, esteja habitando vivamente, ativamente nos nossos corações. E que assim as pessoas percebam. É, Ele vive. Dá para ver, hein, Gabriel? Dá para ver neste irmão. Dá para ver nesta pessoa. Cristo, de fato, vive. E vive bem atuante nele. E vive bem claramente naquele. Porque, se Cristo ressuscitou e está no céu, nós pensamos nas coisas que estão de lá. Que este dia, meu irmão, seja muito abençoado para você. E que Ele possa trazer a sua memória. Que se Cristo vive, a sua vida hoje é diferente. Que Deus abençoe.